Nove missões de transporte de órgãos para transplantes foram realizadas pela FAB desde o dia 6 de junho, quando o presidente Michel Temer determinou o uso de aeronaves da Força Aérea para esse fim. Nesse período, a FAB foi acionada 13 vezes pela Central Nacional de Transplantes. Para a coordenadora da central, o transporte aéreo é muito importante para o aproveitamento do órgão. No caso de um coração, por exemplo, da retirada do doador até a realização do transplante, o tempo máximo que o órgão mantém as condições e pode ser utilizado é de apenas 4 horas.